Aí, blog do Acelio, rede social, Amaral Júnior, aqui na MA026 Olha só, esse carro aí de frio, segundo informações do motorista ele capotou ontem por volta das 15 horas tava chovendo, segundo informações do motorista óleo na pista, ao lado aqui tem uma fábrica de asfalto tá muito escorregadio a pista e ele derrapou e veio aí descer essa ribanceira olha só, tá sendo puxado agora tem uma seguradora aqui na cidade de Ecuador e está sendo aí puxado esse carro lá esse carro ele ia pra São Luís o motorista não aconteceu nada com ele, o carro capotou e desceu a ribanceira está sendo aí puxado vou ler o seguinte, segundo informações do motorista ele vinha no sentido de Ecuador pra São Luís na MA026 ali aqui, perto do Montevidéu 1 e 2, onde tem uma fábrica de asfalto ele vinha na hora da chuva e a pista muito escorregadia, segundo ele, tinha óleo na pista quando ele perdeu o controle do veículo e ele tombou aqui já sentido aqui já Montevidéu 2, entre 1 e 2 Polícia Militar acionada Tenente Muniz Polícia Militar dando todo o apoio fechou nos dois sentidos estamos aqui vendo aqui já a retirada do veículo não aconteceu nada com o motorista, digamos assim nenhum arranhão, mas apenas o susto, né? e a vontade de chegar em casa segundo ele, né? mas a pista ainda, a gente vê aqui a gente anda aqui, a gente sente ainda que a pista faz escorregadia por causa da chuva de ontem o motivo da chuva de ontem e aí o blog da sede rede social Amaral Júnior em cima do lance da notícia